Salve, salve galera! Tudo certo? Chefe Marlos Aik aqui de novo com vocês e hoje eu vou ensinar como limpar salmão, mas de uma forma prática, fácil e rápida, tá? Luanzinho, solta a vinheta! Então, como eu tinha falado, a gente vai limpar um salmão de forma prática, rápida e muito fácil, tá? Mas antes da gente começar a limpeza, eu tenho que passar algumas características de um peixe fresco, um peixe bom, um peixe de qualidade. Primeiro, a escama não pode estar soltando, esse aqui já está descamado, tá? Para a limpeza do peixe, ele descamado é a melhor opção, porque não estraga a sua faca, a gente sabe que nas escamas é onde tem a maior quantidade de bactérias, então a gente descama ele, faz a higienização, limpa bem, lava muito bem também. A gente tem que ver sempre a carne, né? Então, apertando com o dedo aqui, o peixe tem que subir, ele tem que voltar. Se você apertar e ficar o buraco, esquece, troca de peixe, porque está ruim, não está legal. A guelra também, do salmão, nem sempre está tão vermelhinha, porque ele vem do Chile, tem um transporte, tem um monte de fatores, né? Mas, geralmente, os peixes brancos da nossa costa brasileira, eles têm a guelra bem vermelhinha. É guelra, né? Guelra. Então, os olhos aqui, eles têm que estar bem brilhosos também, têm que estar bem brilhantes, como se ele estivesse olhando apaixonado para ti, né? Então, bem brilhantinho, tá? Agora, a gente já vai começar a descabeçar o salmão. Aqui, a gente está usando uma deba bocho, que é a faca específica para a limpeza do peixe, mas pode usar a faca de chefe, pode usar a faca convencional que você tem em casa, só que ela tem que estar muito bem afiada, tá? Então, a gente vai levantar o suvaquinho do peixe aqui, ergueu, e a gente vai fazer um corte em V. Já vou mostrar para vocês de outro ângulo. Fez o primeiro corte aqui, a gente vai dar uma forçadinha aqui para cortar a espinha. Depois, a gente vai virar o peixe e fazer mais um corte vindo desse outro corte aqui, ó. Tcharam! Ó, o peixe já está descabeçado, tá? Essa parte aqui dá para raspar ou dá para tirar e grelhar, tá? O próximo passo aqui, ó, a gente vai virar ele e com a barriga para a nossa barriga, a gente já vai começar a fazer o corte para abrir o peixe. Então, nessa parte do peixe aqui, ele já determina onde a gente vai entrar com a faca, né? Tem a espinha dorsal dele aqui, a vertebral, né? Então, a gente vai passar a faca por cima dessa espinha, aqui, ó. E aí a gente já vem cortando aqui. Para facilitar a pegada do peixe, depois que a gente fez o corte, vira a parte do rabo dele aqui e faz um cortezinho interno. Aí a gente cria uma alça aqui, ó. Então, a primeira parte já está limpa. Depois de tirar a primeira parte do salmão, a gente vai passar a faca por baixo da espinha dele, né? Só que com a ajuda de um perfex, um pano de prato que seja, coloca o pano em cima da espinha, porque se caso a faca escapar, ela pega no pano e não pega na sua mão. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vem avançando com a faca e sempre com o perfex. Vai avançando a faca e avançando o perfex. Chegou aqui no final, você pode fazer um cortezinho reto, ó. E aqui a gente tem a espinha, né? Essa carne da espinha aqui a gente vai aproveitar. Fiz mais uma alça aqui, ó, para poder segurar ele. Ele fica melhor de segurar e facilita para não quebrar o peixe, tá? Um outro ponto importante é sempre a gente deixar carne com carne, nunca a parte do peixe com a pele, porque a gente não quer escama no nosso sushi, no nosso sashimi. Então, deixa sempre assim, tá? Agora a gente vem aqui, a gente vai raspar essa espinha, justamente por economia, pelo aproveitamento. Então, como eu falei, a gente vai raspar essa parte da espinha aqui, ó. A famosa raspinha para o hot, para o joe, enfim. Pode ver que sai bastante salmão ainda, ó. E é com a ajuda de uma colher. Isso aqui é só de um lado. Existem diversas formas, diversas técnicas da limpeza do salmão, mas como eu disse, essa aqui eu estou ensinando a forma mais prática, mais fácil de limpar para você aí de casa poder utilizar. Depois disso, a gente já vê que não tem muita carne mais que retirar. Pode quebrar aqui no meio. Se quiser, dá para fazer caldo com isso aqui. Se quiser deixar a carnezinha aqui, dá para grelhar também, depois ir destacando. Tem diversas formas de preparo. Com a ajuda da alça que a gente fez aqui, eu vou pegar a primeira parte do salmão, ó. Vou dispor ele aqui na tábua e a gente vai começar a tirar os espinhos. É bem interessante a gente passar as costas da faca aqui, ó, porque aí os espinhos começam a aparecer melhor. Então fica mais fácil de não deixar uma espinha indesejável aí no peixe e corre menos risco dele ir para o cliente. Então aqui, ó, com a ajuda da pinça, essa é uma pinça propícia para a limpeza dos pescados, para tirar os espinhos. Você encontra em vários sites. Na Liberdade aqui, que é onde a gente está hoje, você encontra em várias casas de artigos orientais também, tá? A gente tem que tirar de um em um, um por um, e depois a gente vai se certificar de que não tem mais nenhum espinho no peixe, tá? Não vale contar quantas espinhas, mas quantas você acha que tem no salmão. Isso é um debate bom. Coloca aí nos comentários, hein? Não vale contar, não é justo. E aí agora a gente já vai começar a fazer o acabamento do peixe. Então a gente vai tirar essa parte aqui, ó, do salmão, que é um acabamento, né? Então a gente vai fazer um corte superficial aqui. Que também é uma parte que dá para raspar, tá? Sobra um pouquinho de carne e dá para raspar. Agora a gente vai tirar essa parte branca aqui para deixar o filézinho bem limpinho, bem bonitinho. Então a gente começa da parte da cabeça aqui, lembrando que a barriga fica em direção à nossa barriga aqui. Nossa barriguinha de chope. E a gente vai começar a cortar aqui, ó, o quanto mais rente, melhor. Aqui ela tem uma pequena curvatura, então a gente tem que mudar um pouquinho do ângulo da faca, né? A gente primeiro começa com o ângulo assim, depois a gente dá uma deitadinha na faca para não perder carne. Quando chegar nessa outra parte branca aqui do final do peixe, a gente já sabe que pode cortar. Aí faz um corte reto, dá uma desenhada aqui nessa parte redondinha, e termina de cortar. Aí aqui o peixe já está sem o espinho, sem a parte da barriga, já está feito um acabamento ali, e a gente vai tirar da pele. A remoção da pele também tem diversas formas de fazer. A gente vai fazer do jeito mais fácil, tá? Para você de casa não ter dificuldade. Aqui a gente consegue enxergar uma linha branca no meio do salmão, né? Então dá para enxergar bem aqui. A gente vai fazer um corte reto e destacar a barriga do longo. Vai ficar desse jeito aqui. Reserva a parte da barriga e a gente já vai tirar a pele do longo. Então a gente começa da parte do rabo e vem com a faca trazendo ela até a parte da cabeça. Então a gente faz um primeiro corte aqui, um corte inicial. A gente vai segurar com a ponta dos dedos bem na ponta do rabo do salmão. E aqui, com a faca, a gente vai fazer esse movimento aqui. Então a gente pode ver que aqui não tem nada de carne. Se você quiser fazer o skin, aí a gente deixa um pouquinho mais de carne na pele para depois grelhar ela, né? Depois a gente pode cortar aqui no meio, no meio do lombo. E a gente já tem aqui dois lombos para fazer o sushi. Agora a gente vai tirar outra parte da pele, do salmão, que é a parte da barriga, onde faz joel, faz nigiri. Essa parte do rabo geralmente é utilizada para temaki, para fazer os cortes ali, ou até para um tartar, que é uma parte que tem um pouquinho mais de fibra. Lembrando que para fazer essa técnica, esse movimento, a faca tem que estar bem afiada. Então é o mesmo princípio, tá? A gente vai fazer um corte superficial aqui para poder segurar o peixe e a gente vai fazer esse movimento. Uma coisa interessante é que a faca tem que estar bem afiada, porque você não vai fazer força com a mão que está segurando a pele. Você vai fazer o movimento utilizando o fio da faca para tirar o... para destacar a pele do peixe. Então não utiliza força, utiliza o fio da faca, utiliza o... É isso. Chega. Para mais detalhes como esse, a mesma coisa, aqui não sobrou nada, a gente tem aqui já a barriga de salmão para fazer os nossos sushis. Agora a gente vai fazer o último acabamento do salmão, que é tirar essa partezinha um pouco mais escura do peixe, né? Tem diversas formas de tirar. Você pode tirar aqui pela parte de cima. Ele já diz onde você deve entrar com a faca, que tem essa linhazinha escura que é do sangue do peixe, ó. Então a gente vai entrar ali. Eu vou ensinar duas formas aqui para ficar mais fácil para vocês. A primeira forma é essa aqui. Eu vou entrar com a faca aqui, ó. E vou começar a tirar. Aí você pode jogar o peixe para lá, essa parte escura, para você conseguir ir enxergando o que tirar do peixe, do salmão. Isso serve para salmão, serve para peixe branco. Então essa técnica aqui é bem versátil. Quando o peixe está bem fresquinho, peixe branco principalmente, que é nacional, muitos restaurantes que já servem com a parte do sangue mesmo. Porque quando o peixe está bem fresquinho, ele não acentua tanto sabor. Ele fica mais suave, né? Como o salmão vem de outro país, ele tem esse transporte, é melhor a gente retirar. E aí ele vai ficar limpinho, pronto para sashimi. Essa parte mais alta é a parte do lombo, né? Que é a parte do sashimi. E essa parte mais baixa aqui é a parte da barriga para fazer nigiris, joe, temaki. Nessa parte da barriga, eu deixei essa partezinha branca e a gente vai fazer esse acabamento agora também. Então bem rente a parte branca aqui, ó. A gente vai fazer um corte reto para tirar. E aí aqui eu vou mostrar a outra forma de tirar a parte escura do peixe, essa parte de sangue. Lembrando que o lombo a gente fez com a parte escura para cima. A parte da barriga, dá para fazer no lombo também, é essa outra técnica que eu vou ensinar, que a gente faz com a parte escura para baixo, a parte da pele na tábua, e a gente só vem colocando a faca aqui e sentindo o peixe. Aí a gente já consegue tirar uma boa parte e depois vem fazendo o acabamento aqui. Então, esse é um ponto bem legal, né? Um peixe, a gente consegue tirar desse peixe quatro lombos, sendo os dois lombos vindos da cabeça e dois lombos da parte do rabo. E quatro barrigas, sendo duas da cabeça e duas próximas do rabo. Então a gente tem quatro lombos para sashimis, para tiraditos, enfim, e quatro barrigas para fazer joel, para fazer nigiri, para fazer temaki, né? Essa parte do rabo aqui, a gente consegue utilizar para fazer temaki. Essa parte branca aqui, do peixe, vocês já devem ter visto em alguns restaurantes, eles vendem como nigiri de barriga de salmão, sashimi de barriga de salmão, na pedra de sal rosa, enfim, com raspa de limão silhano, com trufa. Então é essa parte da barriga aqui, três dedos, em média. E aí, o quanto mais rente você tirar da pele, mais branquinho vai ficar, tá? Então depois a gente remove aqui e faz os netás para fazer os nigiri ou os cortes para fazer o sashimi. Então eu expliquei para vocês aqui nesse vídeo a quantidade de lombos e a quantidade de barrigas que ficam de um salmão, tá? Peixe branco é a mesma coisa, né? A mesma quantidade. Então de um peixe, você consegue quatro lombos e quatro barrigas, né? Depois desse procedimento aqui, de ter deixado tudo limpinho, existem duas técnicas muito importantes, que é shiojime e sujime. Se você conhece, já deixa nos comentários aí. Se você não conhece, pede nos comentários, sobe aí um monte de comentário porque daí a gente grava para vocês. Beleza? O que mais que eu ia falar? E antes de finalizar esse vídeo, pessoal, eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz de estar voltando com o canal, de estar aí com vocês de novo. Estava com muita saudade de gravar. Estava com muita saudade de vocês. Lembra lá no começo do vídeo que a gente perguntou quantos espinhos de salmão tem em um peixe? Obviamente, não é um número exato, tá? Mas deixa aí, chuta aí quantos espinhos tem. Nos próximos vídeos, a gente vai fazer um combo com vários vídeos de sushis de salmão, sashimis de salmão, para voltar com tudo. Eu sei que o queridinho da galera é o salmão e continuará sendo salmão e, por isso, a gente está preparando diversas receitas com o salmão. Fechou? Ah, lembrei de uma coisa. Fazia tempo que eu não falava. Haters, estou de volta! Então, se inscreve no canal, curte, compartilha, dispara para todo mundo aí, porque Soul Chefs está de volta. Bora fazer acontecer. Valeu! Fui! Fui!